da mídia, da internet, dos meios de comunicação, do gabinete digital, mas principalmente recebendo um conjunto de lideranças. Agora, é a própria Assembleia da seguinte forma, o governo do Estado não tem recurso, logicamente, para, num primeiro momento, desistir de já todo o transporte coletivo do Estado do governo do Sul, sem fazer um amplo levantamento sobre isso. Só que tinha uma questão, todo o setor da região metropolitana, onde a Metropan, que é uma empresa pública, tem gerenciamento, digamos assim, sobre o sistema, tem um controle hoje de bilhetagem, de uma série de facilidades, e se foi fácil precisar mais ou menos quantos estudantes seriam beneficiados, qual é o volume de recursos que tu gastaria ali, bom, encaminhou para a Assembleia. Olha a questão, bom, os 63 municípios seriam beneficiados, a região metropolitana, o litoral norte, Caxias Pelotas. Bom, eu acho que é legítimo, logicamente, mas os deputados da oposição, imediatamente que chegou o projeto, já começaram a fazer emendas para todas as regiões do Estado, de uma forma que todos nós ali têm visto de origem, eu não posso fazer um projeto que tenha gastos e apresentar como iniciativa do Legislativo, mas ali faz parte da política. Oito propostas foram apresentadas, inclusive, de uma forma muito sábia, entendeu? Porque, por exemplo, pegava um polo regional Santa Maria, o líder do governo era lá, entendeu? E apresenta uma proposta dizendo que toda aquela região tem também que ter. Aí, outro lá de Passo Fundo, outro lá de Uruguaiana, outro lá de... Enfim, por exemplo, eu acho que isso... Bom, como é que nós vamos aprovar um projeto, e eu vou dizer isso para você, como é que eu aprovo um projeto e vou votar contra essas iniciativas, que são importantes, porque senão eu criaria uma situação. Eu voto um projeto importante para 200 mil estudantes, e criei uma série de confusões, tem quantos outros que não têm essa avaliação ainda completa, e que, na verdade, poderiam, se não tivesse a compreensão do evento, tirar a urgência. Fazer um bom debate sobre isso, fazer uma radiografia completa de todo o Estado, nós podemos estar dando um tiro no peito. Mas não pode lidar com o governo, mas o Estado... Eu acho que não, acho que o governo, no primeiro momento, ele foi sensível ao movimento, à reeducação e à conversa que teve com os estudantes, mas, logicamente, o que talvez faltou enxergar que precisava também ter... Apesar que ele, paralelamente ao projeto, ele criou um grupo de trabalho para fazer esse levantamento. Eu ouvi para vocês... Muito bem, eu conheço muito Santa Maria, região centro-estado. Agora, e lá, o maior polo regional estadual da Universidade do Rio Grande do Sul, dos universitários. E eu não sei quantos alunos usam transporte coletivo diário para ir e voltar, porque a sua ampla maioria, talvez 90%, morem na cidade. Ou fazem o fretamento, que é uma outra questão, que é diferente do ônibus de linha normal. O deputado não poderia dizer, no momento, que o deputado está por uma parte, ou seja, atender a região metropolitana, e se não prevencite logo na sequência de projetos com contatos, ou mais presentes, no estado do Estado? Não, essa era a decisão, essa era a vontade política, o encaminhamento do governo foi nesse sentido. Mas eu quero colocar para vocês, para nós sermos expectadores, o seguinte. Tudo bem, nós aprovamos o projeto do governo, entendeu? Não teria, talvez, um grande problema, mas nós teríamos que não votar contra as emendas apresentadas, porque ela tem um vício de origem. Não posso... Não, 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 acho que não. Acho que vai dar, nós iríamos criar uma falsa expectativa de que você está criando uma lei para um grupo bastante pequeno, ou até essa maioria não tem, em todos os dados. E aí tem um questionamento que eu acho que é a questão da universalização desse direito. Por que que uma parte do estudante tinha direito e uma outra parte não tinha? E eu não estou dizendo se vai ser estendido ou não. O que nós pedimos... E não é eu que pedi, a base aliada... É, a base aliada solicitou esse prazo para que nós possa ter todo um mapeamento, uma radiografia do Rio Grande do Sul, e por que, de repente, não chegar à conclusão de que todos os estudantes que usam, de fato, o transporte direto, diário, para ir para as universidades, o cúmplice de tudo isso possa ser o resultado que é possível o Estado arcar com essa responsabilidade financeira ou buscar parceria, como é o caso, dos 50 bilhões que o governo federal está liberando, o governo do Estado está questionando, além dos recursos aqui para as obras importantes de Porto Alegre, e, quem sabe, uma parte dele também não ser a patrociar essa questão da tarifa. Eu acho que são questões importantes. E a última coisa que eu acho, e aí é uma questão pessoal minha, que talvez tenha que ter também uma certa seletividade. Eu não sei se todos, de fato, têm que receber igual. Eu acho que, de repente, um cara que paga 3, 4 mil reais na faculdade, por exemplo, que não está na conta, mas que pode, e um cara que vem lá do fundão de gravata aí, com todos os lados do mundo, que ganha salário mínimo, também tem o mesmo... Eu não sei, eu estou dizendo que essa é uma discussão. E o tempo, me parece, que dá para a gente fazer essa análise com mais tranquilidade e com mais certeza. Agora, essa é a sua análise, a minha resposta, de certa forma, corrobora um pouco com as vozes das ruas, porque a gente percebe a dificuldade que o governo tem na aprovação de uma proposta, e, ao mesmo tempo que as pessoas falam na rua, o padrão de fibra. Os estados se constroem muito rapidamente, com o dinheiro do BNDES. Agora, para aprovar um projeto que envolve 10 milhões de reais, que isso aqui é uma gota de dinheiro perto do Fidata, nos estados, tem toda essa dificuldade, né? Então, eu acho que, de certa forma, as mobilizações trazem um pouco dessa indignação, né? Porque não é que, para mim, que, de repente, tenho a necessidade de me transformar, é tão difícil. Para fazer um estado, é tão rápido, né? Mas, eu acho que tem que fazer aqui uma... Nós não podemos jogar essa questão contra a proposta... Pelo contrário, a proposta, aliás, é uma proposta determinada. O governador, imediatamente, caminhou para a Assembleia com os recursos que tem. Eu não vou aqui achar a culpa de eu não votar, que nós temos que votar na próxima terça-feira, que é a última sessão antes de recesso. Ela não é do governador. O governador encaminhou, foi essa parte, acho que dá para nós ter votado. O governo que criou-se uma dificuldade de aprovação. No momento em que caminham oito, dez emendas, como é que tu faz a aprovação de uma proposta que não tem o recurso garantido? Nós podíamos criar, também, uma falsa ilusão. Quer dizer, eu acho que está correto que tem as agilidades. Agora, não é por falta da determinação política, não é por falta de agilidade. E, para a questão metropolitana, também não é falta de recurso. O que faltou, na verdade, foi nós conseguirmos ter uma maioria política que conseguisse aprovar, mesmo com, entre aspas, as demagogias que lá estavam. Essa é a realidade. E qual é a previsão para votar? Nós queremos votar o mais rápido possível. Entendeu? Agora o governador está voltando. Nós deveremos, semana que vem, já fizemos uma pequena reunião, reunir de novo, fazer uma boa análise. O governo criou, de fato, o grupo de trabalho para ampliar essa avaliação à medida do Estado inteiro, que tem diferença, entendeu? E diz, bom, quanto é, de fato, e por que, de repente, não, o projeto está incluindo outros setores, outras áreas do Estado, que não estão contemplando o primeiro. Acho que é certo. Eu espero votar o quanto antes. Bom, tinha a previsão para o primeiro de agosto, bom, por que não trabalhar para ser para a partir do primeiro de setembro? Acho que essa tem que esperar não saber. Tem um pouco de licença, agora, de a gente passar o projeto, e ele pode retomar as unidades de justiça, para entender que tem que ampliar. Mais do que isso, também, a qualquer momento, se houver acordo de líderes, isso a gente tem feito toda a semana, eu, como líder, posso solicitar a publicação do projeto, publicado o projeto, a gente pode votar ele na próxima semana. Ou seja, então, essa questão de prazo, ele é regimental, mas tem espaço no regimento para nós acelerar o processo. Então, depende muito da discussão. Está resolvido, vota-se, de um plano nenhum. Agora, o que não dá para compreender, eu estou até pegando um pouco um gancho do Gabriel, se o governo tem maioria, por que não vota o projeto, aprova o projeto e rejeita todas as emendas? Qual é o temor de rejeitar as emendas? Mas nós estamos terminando para governar, dirigir, para dirigir. Eu concordo contigo, tá? Agora, é que, na verdade, não tinha esse consenso. Nós não tínhamos esse consenso da base aliada, entendeu? Nós não tínhamos o consenso. Se eu tivesse o consenso, eu tinha, lógico, na última terça-feira, pedido publicação e está pronto a votar na terça-feira. Uma base não aliada. Não, não, mas ela é aliada. Mas esse é um tema novo, é um tema que, queira ou não, tem uma série de pressões. Estou natural, eu não estou aqui questionando isso, é direito, entendeu? E eu não tenho nenhum problema. Eu falei isso, já disse, eu falei com a espetinha da imprensa, não tenho nenhum problema de votar o projeto, mesmo que alguns fossem lá para Santa Maria que já fizeram dizendo que eu sou contra. Então, para a audiência pública, eu vou precisar ver, às dez da manhã, na Câmara de Vereadores, eu vou enfrentar a audiência pública para dizer da importância que tem o projeto. Agora, vocês, eu não podia, eu não podia, enquanto governo, e eu como líder, botar um projeto que, de repente, tivesse dificuldade, entendeu? Claro que a oposição não ia votar a conta, ia votar favorável, entendeu? Mas também eu tive dificuldade do ponto de vista das emendas. Não estou falando do projeto, o projeto aprovaria. Mas aprovar todas as emendas e criar uma lacuna que eu não sabia onde chegar, também eu acho que, não tem por que não esperar um pouquinho mais. Bom, nós já estamos há tanto tempo, todos aqueles que estamos cobrando agora nunca tiveram a iniciativa de fazer nenhum projeto para beneficiar os estudantes. Nós estamos tomando a iniciativa. É o primeiro governo desse país que concretamente, por exemplo, a proposta, eu acho que nós não podemos, em portas alguma, diminuir o mérito. Temos que dar um tempinho a mais, até porque tem o recesso. Se não tivesse o recesso agora, nós teríamos uma condição de um pouco mais para trabalhar a questão. Retiro 62 não quer dizer que aí na primeira semana na segunda semana de agosto a gente não esteja votando. É uma questão de pouquinho tempo que a gente vai ganhar, mas eu acho que é melhor ganhar um pouco de tempo. Adequar bem votar uma coisa concreta do que tu votar e de repente logo lá atrás ter dificuldade de implementar. mas tem recesso também porque os deputados querem que haja recesso. não é? É, mas aí o recesso é quando, apesar, eu trabalho direto, não tenho problema, mas aí cada um tem aquele direito. Até que quanto, sabe, as eleições de 2014 já começam a estar parados, as populações de governo ainda não estão sendo grande? Eu acho que é normal, tem muita gente, eu não vou discordar, tem muita gente que certamente já estão com os olhos voltados para 2014. hoje. Agora, o próprio governador tem dito em todas as reuniões, em todas as conversas, seja com toda a base aliada, seja com o secretariado, de que nós precisamos, o governo, a base que está aí, tem que estar sintonizada muito clara para que a gente possa implementar aquilo que é muito maior para as eleições, que é um programa e um projeto de governo. Entendeu? Eu acho que esse sentido, nós não podemos reclamar, eu acho que pela primeira vez, também, vocês que fazem parte do processo da imprensa, nós temos um governo que tem uma maioria bastante pequena, é no limite, mas nós nunca deixamos de aprovar todos os projetos encaminhados ao Executivo. Já tivemos governos, não é muito distante, passaram muito recente, que tinha ampla maioria, inclusive, e não conseguia votar os seus projetos. Então, nesse sentido, nós fomos muito bem, a oposição sabe, faz todo o movimento para tentar desconectar, digamos assim, essa base aliada, mas essa base aliada tem sido fundamental para as principais propostas, ou todas as propostas apresentadas, foram votadas. Pequenos detalhes, não faz parte, aí o ser humano tem o seu ponto de vista, tem que respeitar isso. Deve saber. Assim, então, concluindo esse primeiro bloco, a gente vai ter um rápido intervalo e na sequência a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente a Frente, da Rádio Guaíba, e também contamos com a presença do Paulo Giovanni Borges, diretor da agência Rádio Web. E convido a você a curtir e compartilhar a nossa página do programa no Facebook. O endereço é facebook.com barra Frente a Frente TV. Lá você pode rever os programas desta atual temporada e terá aqui com a gente, além de saber as novidades do programa. O que é que está? Em 2003, você tem que ter feito a coordenação da campanha do presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. Qual é que foi essa experiência? Você tem alguma história inusitada? Como é que foi esse desafio de coordenar uma campanha presidencial aqui no Paulo? Olha, eu sempre digo que, se tu olhares a mim, a história toda, ela foi um desafio permanente, né? Não é o caso aqui do Frente a Frente, mas igual eu... Ah, não, você pensa que eu... É, mas eu saí... É, o desafio também de vir aqui na frente em 2004 aqui. Mas eu me criei no interior do município de Santa Maria, na agricultura, com um pequeno agricultor, tenho até 18 anos na roça. Com 25 anos de idade, eu tinha a quinta série incompleta, eu terminei o primeiro grau com 30 e três anos de idade, eu terminei o segundo grau em 94, quando eu já era candidato ao deputado federal, e fiz o meu primeiro vestibular em 2002, quando eu já era prefeito da cidade, que toda assessoria não queria que eu fizesse. Porque a avaliação deles imagina se tu, prefeito, não passar no vestibular, o que que vão dizer que o prefeito é que não passa? E foi exatamente por... Tem mais, que eu fiz, passei, estou no último semestre da história, eu não concluí ainda, mas eu termino um dia. Então, falta de tempo. E nesse período todo, quer dizer, eu era prefeito e houve todo um convite, para que eu pudesse coordenar a campanha de presidência da cidade do Estado. Essa talvez fosse o maior desafio da minha vida. Eu, de fato, acabei me licenciando, mas no episódio primeiro, a Câmara de Mirador de Santa Maria não aceitou a minha licença, eu encaminhei a licença, e não aceitaram a minha licença, porque o vice assumiu durante quatro meses, era um vice que, enfim, tinha muita confiança, tinha uma pessoa que era uma... tinha muita referência também à cidade. Aí não consegui, fiz uma nova articulação, mandei um novo projeto para a Câmara, o pessoal discutiu, enfim, conseguir a liberação para poder ser o coordenador. a gente correu muito o Estado afora. Eu rodei mais de 150 mil quilômetros rodados pelo Estado afora, eu andei em tudo quanto é recanto nesse Estado, onde nem o vereador ia, eu estava lá levando a ideia, levando a mensagem, articulando. E uma coisa muito importante, a campanha, eu não fiz uma campanha, eu fui para lá fazer campanha com a bandeira nas costas, eu fiz uma campanha de tentar convencer, inclusive muitos prefeitos, vereadores, secretários de municípios, que não estavam diretamente vinculados à questão da campanha, porque nós entendíamos que era fundamental que a liderança, que as autoridades também entrassem nesse processo. Eu acho que a gente teve, foi muito feliz, foi muito bom, talvez o episódio 5 mais...